Chegou o melhor lançamento da Penha, perfeito para você realizar o sonho do apartamento próprio com a Encamp. Escolha viver em um novo ritmo, com mais qualidade, em um AP a poucos metros do Carrefour Penha e próximo às principais opções de comércio e lazer da região. Com a maior planta e o menor preço, você garante um AP de 45 metros quadrados, de dois dormitórios com varanda, vaga de garagem e diferenciais surpreendentes. O apartamento é entregue com piso laminado de madeira e janela com veneziana de enrolar. Além disso, as soleiras e peitorios são em granito no banheiro, na cozinha e na varanda. E o revestimento é em cerâmica. Ou seja, acabamento de primeiríssima qualidade, para você morar bem, com o conforto e tranquilidade que você merece. Tá achando que acabou? Só fica melhor! Tem Wi-Fi nas áreas comuns, uma academia em cada torre, três tipos de playgrounds diferentes, contemplando idades diferentes. Espaço fit para crossfit e área de lazer suspensa sobre o edifício. Ou seja, é lazer completo para toda a família aproveitar. E para deixar ainda mais imperdível, sua localização privilegiada favorece acesso às principais vias da cidade, além de fácil acesso ao metrô e linhas de ônibus. É a sua chance de morar perto de tudo, garantindo a tranquilidade de realizar o sonho do AP próprio no Melhor da Penha. Aproveite as condições especiais de lançamento e garanta o seu AP. Converse com um dos nossos consultores no WhatsApp. 11 941 65 4082 Em Câmbio, você tem um sonho. Nós temos a chave. Aproveite as condições de alcançar o seu AP próprio no Melhor da Penha.